Se foi governo Tauru Matangruac, se observa direita tipo material, construção, estrada e Timor-Leste. Informação que transmite o ministro de Obras Públicas, a foi encontro ao primeiro-ministro e a palácio do governo dele. Quinta-feira, primeiro-ministro Tauru Matangruac, se uma audiência ao ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, onde informa com a boa construção, estrada e Timor-Leste. E a audiência do chefe de governo declara, se observa direita tipo material deve ser utilizada para construção, estrada e Timor-Leste. Tinha glu para eleva qualidade, é tipo para a construção de raça que é usada. Antes nem, ministro do plano no ordenamento, José Reis, no ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, no ministro do transporte e comunicação, José Agostinho da Silva. Há lá nos encontros ao chefe de governo Tauru Matangruac, onde define o programa prioritário do governo de Oalo e a área de infraestrutura. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, para RTTL. Alessandro dos Santos, para RTTL.